É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. O que você precisa fazer no mundo é diferente? Como você o faz é diferente? Quando você fala de pressão, você não está falando sobre o que fazer e o que não fazer? Você está falando sobre o como fazer na vida? Se gerenciar uma escola de design está se tornando uma grande pressão, viver como o que quer que seja um empresário está se tornando uma pressão, não faça, vá simplesmente caminhar na praia. Mas lá também existe pressão, não é mesmo? Então a pressão não é por causa do trabalho ou do cargo que você assumiu. A pressão e o estresse ocorrem porque você não sabe como conduzir seu corpo, como conduzir sua mente e como conduzir suas emoções. Este mecanismo humano, este é o dispositivo mais sofisticado do planeta. Você leu o manual do usuário? O problema todo é esse. Se você souber lidar com isso, as situações externas serão uma brincadeira. Até que ponto você consegue fazer esse jogo? Talvez você não consiga jogar como eu jogo, mas você vai jogar até a sua capacidade máxima e está tudo bem. Você não precisa jogar como outra pessoa, mas você deve jogar o melhor da sua capacidade. Se isso não for explorado, quando você estiver sob pressão, isso não será explorado. Quando você está sob pressão, quando está estressado, você não vive na sua capacidade plena. Até mesmo coisas bobas não podem ser feitas quando você está sob pressão. Se você estiver em um certo nível de calma e doçura dentro de si, seu corpo e sua inteligência trabalharão no seu melhor. Então, isso é sobre jogar com esta vida. Não é sobre provar algo para alguém. É só que, se você quiser ser bem-sucedido, é apenas o sucesso que no final todas as pessoas ao seu redor irão respeitar, ok? Se quiser ser bem-sucedido, você deve aprender a explorar seu corpo físico e sua mente no máximo que for possível. São apenas duas coisas. E, claro, explorar as situações externas. Mas, explorar as situações externas depende essencialmente de quão bem você consegue explorar a sua própria inteligência e o seu corpo. Agora, quando você está criando pressão em um certo nível, quer dizer que sua inteligência se virou contra você. Não está trabalhando para você, está trabalhando contra você. ninguém precisa lhe fazer infeliz. Você está em autoajuda. Então, você está dizendo que a felicidade só virá quando atingirmos o sucesso? Não, não, não. Eu não disse nada disso. Estou dizendo que somente quando você estiver feliz, seu corpo e sua mente funcionarão da melhor forma. Se eles funcionarão da melhor forma depende da sua competência individual e das situações ao seu redor, como elas se desenrolam. O seu sucesso não se trata apenas de sua competência, também existe a situação. A forma como todas essas coisas se combinam é o que levará a um certo nível de sucesso. Portanto, estou falando que a maneira como você é é o primeiro passo, o que você faz é o segundo passo. Mas todo mundo está tentando resolver ao contrário e isso nunca vai dar certo. Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Apenas façam esse simples sadhana a todos vocês. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer, não pode? Você verá, metade da sua ansiedade começará a se acalmar. Por quê? Essencialmente, o conflito é que existem duas dimensões dentro de você. Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Não. Portanto, não procure obter respostas em outros lugares, outros lugares e outros lugares. É só que a sua própria fisiologia e seus padrões psicológicos não estão aceitando instruções suas. Então, você disse tantas coisas, eu tento... Você sabe, sejam quais forem essas famosas palavras que estão circulando particularmente por toda a Califórnia, sobre se entregar, sobre deixar para lá, sobre... Isso nunca funcionou para uma única pessoa sequer? Já funcionou, eu estou perguntando. Você está com ansiedade, tente deixar para lá. Ela vai embora? Nenhuma gripe, uma maldita gripe não passa. Sim ou não? Nem mesmo uma simples gripe vai embora. Você diz vai, ela vai? Portanto, não vamos entrar nesses estados fantasiosos de entrega. Tudo isso são palavras jogadas fora. Ninguém sabe o que é se entregar. Por quê? Quando isso acontecer, você não saberá o que aconteceu. Não é algo que você possa fazer, eu me entreguei. como isso é possível. Então, deixando essas coisas para lá, essencialmente, como eu disse, você não lê o manual do usuário de como este aqui funciona. Nós precisamos prestar atenção a este. O sistema é feito de tal maneira que se você segura sua mão assim, ele funcionará de um jeito. Se você faz assim, ele funcionará de outro jeito. Se você faz assim, funcionará de outro. É um processo fenomenal. Se fosse algo simples, nós poderíamos ter apenas forjado com martelo e bigorna, ok? É muito sofisticado. É uma máquina fenomenalmente complexa. É preciso prestar um certo nível de atenção para poder usá-la para aquilo que ela foi projetada. Caso contrário, ela ficará confusa. Agora, pode haver muitos fatores. Pode haver fatores genéticos, pode haver fatores sociológicos, pode haver problemas de crescimento. Você sabe várias coisas, mas não atribua seus problemas a nenhuma dessas coisas. O importante é apenas isto. E você não é capaz de manter a sua mente do jeito que você quer. Esse é o único problema que você tem, não é? No momento em que você define eu sou assim porque meu pai era daquela maneira, eu sou assim porque a genética do meu avô não era boa, você está acabado. Porque nós não podemos mudar aquelas pessoas agora. Sim? Você não pode escolher um pai diferente ou um avô diferente agora, já era. Mas, você pode transformar este. Você precisa entender, mesmo que, não importa que você tenha um problema de ansiedade, se você colocar um pedaço de cenoura, existe uma inteligência aqui que pode transformar uma cenoura em um ser humano. Isso significa que todos os dias, um novo corpo está sendo fabricado dentro de você, não é? Até certo ponto, um novo ser humano é fabricado todos os dias. Quando a própria fonte da criação está funcionando dentro de você e um novo ser humano está constantemente sendo criado, se você se encarregar um pouco disso, você poderá criar um processo fisiológico e psicológico inteiramente novo. Isso aconteceu conosco há algum tempo atrás. Ano passado, nós estávamos fazendo uma trilha no Tibete. Eu estava numa tenda fazendo algum trabalho e uma outra pessoa estava cortando uma maçã. Sabe, uma dessas facas de porcelana que existem hoje em dia. Então, uma outra pessoa que estava por perto disse a essa pessoa, é uma faca muito afiada, tenha cuidado. Aquilo me irritou um pouco. Eu olhei assim, porque ele era um homem adulto. Se fosse uma criança, seria diferente, daí teríamos que observar como ela usaria a faca. É um homem adulto. E uma faca deve ser afiada. Se não fosse afiada, por que você a chamaria de faca? Então, eu ignorei e continuei trabalhando. Após dois minutos, ela disse novamente, é uma faca muito afiada, tenha cuidado. Eu disse, qual é? Ele é um homem adulto, deixa eu ir em paz. Ele sabe como usar essa faca. Essa faca é estúpida, ele não vai saber usar. Não é nenhum trator escavadeira ou uma nave espacial ou algo que ele não saiba manusear. É uma faca. Ela disse, não, Sadguru, é uma faca muito afiada. O quê? Tudo bem. E eu continuei o que estava fazendo. Depois de dois minutos, ela sussurrou para ele, por favor, seja cuidadoso, muito afiada. e após mais dois minutos, ele cortou o dedo. Então, eu desisti, ok? Isso é tudo o que está acontecendo. Isso é tudo o que está acontecendo com a vida. Você tem um intelecto para o qual você não tem uma plataforma suficientemente estável. Ou, em outras palavras, você tem uma faca afiada. Me desculpe, uma faca muito afiada. uma faca muito afiada em sua mão, mas sua mão não está firme. Por favor, veja. É a sua própria mente que está causando toda essa dor, não é? Sim ou não? Portanto, você tem uma faca muito afiada. Quanto mais afiada ela é, mais você se corta. Então, não precisamos cegar a faca. Só temos que ter uma mão firme. Não é? Nada foi feito a respeito disso. As pessoas estão tentando cegar a faca com todos esses sedativos e absurdos. O que você toma é para cegar a faca. Cegar a faca não é a resposta. Por quê? Se você reduz as possibilidades de quem você é, tudo vai ficar bem. Se removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz. Por que é necessário um pouco de cérebro para causar ansiedade? Se nós realmente removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz e talvez você até seja feliz, de verdade. Nada te incomoda. Você fica bem. Certo? Mas não é isso o que estamos buscando. O que um ser humano está buscando é se tornar ilimitado de alguma maneira. E se isso tiver que acontecer, você tem que criar uma plataforma estável. A faca não precisa ser removida. A faca não precisa ser cega. A única coisa é que a mão precisa estar firme, não é? Nenhum processo a ser feito. o que a engenharia interior significa, o que yoga significa é apenas isso. Quando eu digo yoga, não. Estando na Califórnia, não imagine todas aquelas posturas impossíveis. Yoga não significa posturas. Yoga significa união, ok? A palavra yoga literalmente significa união. Esta é a primeira forma de união. a sua direita e a sua esquerda. Isso se chama pingala e ida no yoga. O masculino e o feminino dentro de você apenas coloquem as mãos juntas, apenas façam este simplissada a todos vocês. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer? Não pode. O que você faz é algo que diz respeito a sua vida? Pode ser o nascer do sol. O sol está nascendo. Sem o nascer do sol, você não existiria neste planeta, não é? O calor da vida está fluindo dentro de você porque o sol nasce. Sem a árvore exalando oxigênio e você exalando o dióxido de carbono para ela e essa troca acontecendo, você não estaria vivo, não é? Dessa maneira, olhe para a comida que você come, o sol, a terra que você pisa, o ar que você respira, a água que você bebe, as pessoas que vivem ao seu redor, seja o que for, escolha qualquer um. Apenas faça isso. Coloque a sua direita e a sua esquerda juntas perfeitamente, não assim, nem assim, perfeitamente, ok? Basta olhar para algo que realmente seja importante para você, talvez o sol, talvez o céu, talvez a nuvem, talvez uma árvore, talvez uma pessoa, talvez uma criança, um animal, não importa o que. Apenas olhe para isso, colocando suas mãos juntas durante 10 a 12 minutos seguidos. Você verá que metade da sua ansiedade começará a se acalmar? Por quê? Essencialmente, o conflito é existem duas dimensões dentro de você para... Eu não quero entrar em uma descrição elaborada disso, porque a fisiologia yógica explica isso elaboradamente, mas, para simplificar, até a ciência médica moderna está dizendo que existe um cérebro direito e um cérebro esquerdo e um cérebro esquerdo, certo? Basta juntar estas duas. Olhe com um profundo amor e apreço em direção a algo que lhe seja importante. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, uma árvore, um cachorro, o céu, o sol, a lua, o que seja. Cada um deles é vital para a sua vida, não é? Sim. Seja com o que for que você possa se relacionar, juntando estas duas, apenas olhe para isso com a mais profunda agradabilidade que você puder gerar. Reconheça o quanto elas são importantes para você. Muitas coisas mudarão. Esta é a primeira forma de yoga. Se eu fizer assim, ficará mais difícil. E existem muitas maneiras de se fazer namaskara, assim, assim, assim. Essa é a forma mais simples. Comece por aqui, ok? Entre uma refeição e a próxima refeição, se houver um intervalo de seis a oito horas sem comer nada nesse meio tempo, a maioria das suas células cancerígenas morrerão. Ainda assim, se alguma delas forem resistentes e não morrerem, é por isso que duas vezes ao mês há um ekadashi para você. Agora, grandes estudos foram feitos e eles estão dizendo a mesma coisa, que se você simplesmente jejuar por um período de tempo, jejum não significa oito dias, quinze dias, e se matar? Não. Você só come a sua refeição da noite hoje, a próxima refeição será somente amanhã à noite. Se você der esse espaço, a maioria das células cancerígenas será neutralizada. Todas elas irão embora? Não. Algumas delas sabem como se esconder, mas elas nunca serão capazes de aumentar o seu número e juntar-se em um só lugar para se tornarem uma doença. Não se trata apenas sobre o tipo de comida e quantas vezes você se alimenta, mas também é sobre as propriedades de cura e resfriamento da comida que mudam de acordo com o clima. Tudo é colocado junto para criar o tipo certo de equilíbrio. Durante o treinamento, de tarde, a gente também tomou a sopa. Durante as tardes, eles darão a você o que aqui é chamado localmente como culú. E os ingleses, quando vieram aqui, deram o nome de horse gram. Então, eles te darão sopa de horse gram à tarde. Você bebe sopa de horse gram e o horse gram é entre as lentilhas. É a lentilha mais rica em proteína encontrada no planeta. É muito potente. É por isso que os cavalos de corrida são alimentados com essa leguminosa que é chamada de horse gram hoje em dia. Agora, isso vai aumentar o calor no corpo. A minha experiência em ter tomado isso foi que, durante esse treinamento, eu diria que eu nunca fiquei doente, com febre, com resfriado. Eu posso perceber melhor o que meu corpo precisa. Às vezes, eu tenho vontade de comer mais comida crua, dependendo da quantidade de energia que eu gastei, eu sou capaz de distinguir melhor, porque eu estou comendo desta maneira, consciente. Eu definitivamente nunca gostei de comer comida tanto assim. É definitivamente uma maneira diferente de comer. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema, um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós nos tornarmos, se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. O som é muito mais importante do que uma palavra que é um significado. se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som. Ele tem influência em tudo. O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Os mantras mantras não devem ter nenhum significado na tradição. Existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos, eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver. porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim, porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso, que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você, existirá além de você. Não é porque você lhe dá um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida. Eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam, não é mesmo? Não? Então, eles criaram dois tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não têm nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados estavam completamente entediados porque eles estavam cantando Alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambô, alguma coisa. Não. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente... Não é disso que se trata o mantra. O mantra é para que você se envolva no som porque você mesmo, a sua forma física é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior que você chama de cosmos. Um arranjo maior de sons é cósmico por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo, você sabe, no cofre, as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação, portanto, é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim, o mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Não é o significado, seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico, ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Neste momento, quaisquer que sejam as palavras em inglês que nós pronunciamos não significam nada para as árvores, mas se você... Na verdade, essas experiências foram feitas. Se você sentar aqui e cantar maravilhosamente, eu não consigo fazer isso, mas se nos sentarmos aqui e cantarmos realmente, apropriadamente, as árvores, a árvore está cheia de flores, pode ser por causa do yaksha. Tudo bem, as chuvas ajudaram, mas não menospreze o poder do som. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. Ou se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore. Isto é verdade com o divino. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra hatha significa ser irredutível. essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível. Isso é hatha yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. o corpo é não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é, normalmente nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos quatro litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui alinhado com suas orelhas. Aqui, neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente, você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo, mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e o resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. se o chuveiro for forte o bastante ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células, as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se vocês colocarem água morna. Que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Para realmente construir um DNA de sucesso, estas são as três coisas que você precisa. Insight, definitivamente. Integridade e inspiração. você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. o processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso. Todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão, o que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é, quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico. Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente, daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente? O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente? No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente, a vida brilhará como se fosse mágica? O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente? Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto? Se você falar inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso, porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente, não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo, você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadguru, esses planos de construção precisam ser feitos porque fazemos tudo por nós mesmos. Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto enquanto estou falando aqui porque de 12 a 14 canais na realidade estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo e todos são capazes disso e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la. Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é a coisa garantida para essa pessoa. Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui, mas depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá e a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas, 70% virá da comida, se você reverter isso, que 30% a 40% venha da comida, o resto virá dos outros três, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço. E você vai viver mais, é isso que significa? Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente. Mas é só isso ou terá algo mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente haverá mais uma romã e se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim, então talvez eu adicione algum carboidrato, talvez um idli ou um chapati ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou mileto, qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física, mas se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito ou estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa, geralmente temos certos mingaus de mileto bem líquidos e coisas assim que você pode beber como café, quero dizer, é líquido. Então... Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é... Vejam vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração, simplesmente mude de 40 a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos, tem que ser uma célula viva, pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado, pelo menos de 40 a 50%, o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver. Isso é um pouco difícil de se fazer, porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso, seu corpo é somente uma acumulação de memória que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo, o software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem sucedido, portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo? Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é... Você tem... Você está no litoral... Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer? Quando você começa a fazer o que é necessário, não existe tal coisa como o que eu gosto ou o que eu não gosto. Se você transcende essa única coisa que é eu gosto de algo, eu não gosto de algo. Se você apenas transcende essa única coisa, 90% do seu trabalho espiritual acabou. Isso é tudo. Porque o karma... A máquina geradora de karma. A base da escravidão é só isso. Eu gosto disso? Eu não gosto disso. Eu amo isso. Eu odeio isso. Uma vez que você divide a criação dessa maneira, sua habilidade de tocar nessa dimensão que chamamos de fonte da criação está fora de alcance para você. Eu quero que vocês prestem atenção. Todas as crianças também, ok? Todos vocês devem prestar atenção nas pequenas coisas. Uma folha da grama, uma folha, uma formiga. Você já viu uma formiga? Hã? Mesmo? De perto, você deve observar uma formiga. Quem fez essa formiga? Quem quer que seja que fez essa formiga? Ela foi feita com uma atenção meticulosa ou simplesmente, ok, é apenas uma formiga? Hã? O que você acha? Muito bem feita? Muito bem feita ou não? Muito bem feita, não é? A formiga é fantástica, na verdade. Não é apenas uma formiga. Então, se o Criador, a fonte da criação, está disposta a prestar tanta atenção em uma pequena formiga, quem diabos é você para decidir o que você gosta ou o que você não gosta? ao fazer algo além daquilo que eu sou é quando um ser humano chega a um lugar onde ele se torna disponível para a graça. A graça está lá. A pergunta é, estamos disponíveis? nós gostamos disto, nós não gostamos disto. Você gosta de barata? Por quê? Vamos supor a graça da graça , , a ?